Tá rapaziada, arrochando o carro, chegando aqui no São Paulo já, olha o lindinho, todo safadão. Eu tô sem buzinha, né? Porque eu tô gravando e buzinando, daí não dá. Não dá boa, né moço? Tá doido. Estamos chegando em São Paulo já, passei por meia oito aqui agora. Descarregadinho, pertinho de Barueirinho, viu que tinha um vídeo aí. É, a minha entrega aqui eles vão começar a descarregar às três horas da manhã. Ficar vazio, cedinho. Dá uma pena. Aí só em busca de uma carrada. Aí ele falou que vai ter onze caminhão amanhã em São Paulo. Meu Deus. Aí cê é bicho feio. Tomara que... Tomara que tenha a carrada pra nós tudo, senão lascou. Não é amanhã quinta também, não. Tá. Se eu carregar a sexta, tomara que seja só pra segunda, moço. Porque eu... Ai, descarregar no sábado é muito ruim. Aí tem que descarregar e carregar. Ai, descarregar. Vamos ver o que a gente faz a suceder. Agora são... Deixa eu ver... Uma hora da manhã, meia-noite e quarenta e oito. Não vou comer nada agora. Chegado na entrega, ó. Não. Mas... Quase duas horas, uma e quarenta, por aí. Acho que eu vou parar pra comer um negocinho, não. O barulho aí. Depois pra entregar e botar pra dormir. É uma pena. Chega. Tá, rapaziada. Bora carregar o carro. Carregar o MBA. MBA é show. Que bagulho? Que bagulho. Que bagulho que eu tinha de se levantar. Tá muito. Agora é uma, duas horas, cara, carregar aí tem que esperar até as nove horas da hora da mais alta, pra depois sair, certo? Tá tudo. Descarreguei, descarreguei cedinho. Cheguei aí, era duas horas da entrega lá, aí em quatro horas aí chamaram o panela pra descarregar, quando era cinco e meia, tava quase, aí dormitei às dez horas da tarde, da dez horas da tarde, dez horas da manhã, daí peguei e vim ali pro alfabra do veneu, ali no alfabra, ali, aí comprei o batalhinho do veneu. Se meia, te ia com o batalhinho. É, batalhinho ostentação. Corrente de zona, óculos escuro, parará. Tem uma fitilha pra colar aqui no painel, mas eu não vou colar. Vou deixar ele soltinho, por enquanto, né, velho? Se eu vou colar nesse caminhão, não sei se eu vou ficar nesse caminhão também. Sei lá o que vai acontecer, né? Vai lá carregar e se botar pra casa, se jogar. Descarregar amanhã, amanhã é sexta-feira. Se estou em casa, sai da manhã, descarrega e carrega pra subir no domingo. Ainda boa. Tem uma marginal, velho. Quero nem ver como é que vai estar essa marginal hoje. Ai, meu Deus. Uma hora dessa vai estar tudo parado, tudo trancado. Só por Deus. Olha aí quem tá aí, ó. Olha ele aí, ó. Dari, Dari, meu Deus. Vamos carregar junto. No mesmo lugar. Tá bom. Já cheguei aí, sozinho pra lá. O cara aí sozinho pra lá pra cá vai liberar uma depressão no cão. Ó, o ator ali não tá indo. Ai, não, vai. Meu Deus. Meu Deus. Vou dominar o mundo hoje. Ai, ai, ai. Ei, tinta pena. Tirei calcinha, viu? O que a gente quer vai estar bem perto. É uma pena. E hoje é quinta, né? É um sabordalho. Verdade. 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 Aí, ó. Vamos botar uns carros pra chupar a gasolina. Arrancadinho agora de São Paulo. Tudo dominado. Eu, juntamente com a Ariel, bora pra casinha, se carregar amanhã aí, deixar carregadinho pra subir domingo, se Deus quiser, ele vai querer pegar a marginal aqui agora, se botar, então agora é nove horas, tivemos que esperar o horário da marginal, tivemos que esperar esperando, mas tá bom, carreguei a mão, achei que ele nem ia carregar, achei que ia demorar, ia ficar de toco, porque tinha 11 caminhos aqui, o Vitinho não descarregou, ficou de toco pra amanhã, eu acho que todo mundo carregou, que tava vazio, sei lá, eu só sei que eu tô indo embora, só sei disso, tá doido, aí, 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 carregamos na MPA, pronto, descarregamos lá na CABES, 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 sei lá, aí, Curitiba, lá no SIC. Já comemos uma marmita também, sempre jantado, dois arada, só não tomei banho, vem aí no Ariel, o Ariel faz dois dias que não toma banho, é, terceiro já, porco morre de facada não sei, é, né, né? Não, 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 não.